Em cada bota de chuva, é a parede, pronta a cruz. Eu, que há uma luz de noites de ansiedade do pecador. Eu, que foi para ser, e sei onde vai? Eu, que há uma luz de noites de ansiedade do pecador. Eu, que há uma luz de noites de ansiedade do pecador. Eu, que há uma luz de noites de ansiedade do pecador. Eu, que há uma luz de noites de ansiedade do pecador. Eu, que há uma luz de noites de ansiedade do pecador. Eu, que há uma luz de noites de ansiedade do pecador. Eu, que há uma luz de noites de ansiedade do pecador. Eu, que há uma luz de noites de ansiedade do pecador. É nó que há... É... E... É...